Rua Paes Leme, Vila Jardim, Zona Oeste de Marília, o que é que tinha lá até bem pouco tempo atrás funcionando, gerando movimento favorável lá nessa região da capital nacional do alimento, formando professores e professoras. O Cefã se prestou a isso. Hoje se presta aqui o Cefã em Marília. A gente já mostrou os problemas de lá e mais uma vez vamos tomar um tapa na cara. Roda. Logo aqui na entrada a gente já percebe uma grande quantidade de lixo. Tem muito lixo, muito material jogado e ali, Gilberto, esse daqui eu apresento para vocês, é o antigo Cefã. Neste prédio que pertence ao governo do estado, funcionava uma escola de magistério. Muitas professoras que atuam ou já atuaram na rede pública de ensino se formaram aqui. Mas hoje o cenário é esse. Constantemente é um prédio invadido. A gente percebe ali, está fechado agora, ali onde tem a bandeira da cidade de Marília. Ali, muito provavelmente, mora alguém ali. Cefã é professor Macário Ribeiro Macário. Uma escola histórica aqui na cidade de Marília. Muito provavelmente, aqui mora uma pessoa que é catador de recicláveis. As pessoas que acabam invadindo aqui, são pessoas que realmente estão numa condição muito difícil. Aqui tem este auditório, onde com certeza, muitas peças de teatro, muitas atividades escolares foram desenvolvidas. Realmente dá medo da gente ficar aqui. Aqui, ó, ficavam as salas propriamente ditas. Gilberto mostrou para a gente ali a pichação, o local todo pichado. Ali tem um corredor, ó. Olha lá, Gilberto, vai mais perto lá, ó. Olha só a quantidade de lixo nesse local. O Cefã virou uma caracolândia. Por esses corredores, passaram muitos alunos, muitos professores. E o que a gente encontra aqui hoje, realmente, é um cenário apavorante. Aqui funcionavam as salas de aula. Olha só, a porta, ela foi retirada. Muito provavelmente, para a pessoa trocar com drogas. O Gilberto mostra lá dentro, como é que era a sala de aula, ó. Nem a lousa ficou intacta. Todos os vidros arrancados, muita sujeira, muito lixo, muitos dejetos. Olha só como é que está a quadra poliesportiva. Um espaço muito grande, viu? Aqui o Cefã tem um espaço bem grande. Poderia abrigar uma outra escola, qualquer outro aparelho do estado, né? Olha só a quadra, que poderia desenvolver atividades poliesportivas. A situação aqui no Cefã é muito grave. O local já começa a ser invadido até mesmo por traficantes, não só por usuários. Tanto que, na noite da última quarta-feira, a polícia militar, ela esteve aqui depois de uma denúncia anônima. Em um dos cômodos, a polícia encontrou três pessoas. Duas conseguiram fugir, mas uma acabou sendo detida. Com ela, a polícia localizou dois tabletes de maconha, 75 pinos de cocaína prontos para venda, mas 83 pinos vazios. Esta pessoa acabou sendo presa e levada para a central de polícia judiciária. A polícia também localizou um pote de fermento, que era utilizado para misturar a cocaína. O prédio abandonado, ele não gera transtornos só para os moradores aqui, ele gera transtornos para todo o bairro, para toda a Vila Jardim. Muitas pessoas ligam na redação da Record TV Paulista fazendo a reclamação. Só que o que acontece? Elas não querem falar, elas temem represálias. Muitas outras vezes que acionaram veículos de comunicação, as pessoas que moram aqui, elas acabam jogando dejetos, elas acabam agredindo pessoas que reclamam dessa situação. Enquanto isso, esse daqui é o cenário que vai se perpetuando, um cenário de destruição, de abandono. Um dia foi preciso erguer uma escola para formarmos professores. Um dia, não faz tanto tempo assim. Aí, eis que as cidades cresceram, Marília evoluiu, aumentou o número de moradores. Nós, em contrapartida, estabelecemos a não necessidade de um espaço como esse, de uma estrutura como essa. Todo o investimento que fizemos foi considerado por aqueles que vieram a seguir inútil, inútil. Isso assemelha ao prédio do INSS, que semana passada também falávamos a respeito dele, aqui no Balanço Geral, no centro da cidade de Bauru. O idêntico, o menosprezo, ao que um dia significou o progresso. Olha, vamos fazer uma escola, né, para formar professores. Olha, vamos construir um prédio para a seguridade social, para atender bem a população. Tudo isso representou investimento, só que hoje nós consideramos uma despesa. Inútil. É inútil. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que não é mais dela. O Fico, quando não tem minha cara não, o zóio é diferente. Olha, o meu nariz, como é que é, está vendo? Desde 2011, a responsabilidade desse imóvel, desse patrimônio, é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Ué, mas não é tudo governo? Não, não é bem assim. Aí entramos em contato com a tal Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Ciência, o Raikio Park. Até agora não tivemos nenhum retorno.